Olha essa história que a gente apresenta pra você agora aqui no Balanço. Criminosos estão inovando e usando drones pra planejar crimes. Um homem foi preso por integrar uma quadrilha que usava o equipamento pra realizar roubos a condomínios de luxo com o drone. Os criminosos identificavam as casas que iriam roubar, combinavam o melhor horário para o crime e mapeavam até obstáculos, saídas de emergência e câmeras de segurança alemão. Fecha no telão, Balança! Esse é o Drone do Crime. A tecnologia que é usada no apoio à segurança e à saúde pública também virou aliada de bandidos. Em Jundiaí, o equipamento foi apreendido como membro de uma quadrilha especializada em furtos à residência. Na casa dele, os agentes da Polícia Civil ainda localizaram diversos objetos de valor. Relógio, roupas, capacete de ciclista, equipamentos eletrônicos, tudo que ele encontrava. As ações aconteciam sempre em condomínios de alto padrão aqui da cidade de Jundiaí. Antes de cometerem os furtos, os criminosos passavam dias no entorno, observavam toda a rotina da família, horário de entrada, de saída e também a presença de câmeras. Tudo isso, claro, com a ajuda do drone. A primeira coisa que eles faziam é o padrão do condomínio, a apresentação do condomínio. A partir daí, com a utilização do drone, eles levantavam as residências até próximas ao muro, que facilitasse o ingresso e ficavam dias observando a movimentação da residência, o horário, principalmente pela manhã, quando o morador sai para trabalhar, tudo, e o horário do retorno, para que eles tenham um tempo hábil para ingressar no imóvel, praticar o furto sem ser percebido. A polícia chegou até o integrante da quadrilha, a partir de investigações de um furto ocorrido no ano passado. O homem confessou os crimes, mas como não era flagrante, ele foi ouvido e liberado. Entre os objetos furtados, estavam produtos levados de uma casa em 2017. O inquérito está até arquivado já, porque não teve autoria, agora vamos requisitar o desarquivamento, mas os objetos ainda estavam na casa dele. As investigações continuam e a polícia tenta localizar outras vítimas. Assim como nós apuramos esse 2017, com certeza de lá para cá ele praticou inúmeros crimes. Já temos dois identificados, então com certeza novas vítimas serão identificadas.